Quando é que saiu isso tudo? Eu não saí nem um minuto dessa cozinha, essa pia já tá desse tamanho. É começar logo, quanto mais cedo fizer, mais cedo termina. Eu e tu, sozinha. Que graça, hein? As meninas já foram embora, mas se tu tiver empregada sua, manda trazer. Rico fica rico por causa disso. Fica aí miguelando dinheiro. Aqui, acolá, não podia contratar um buffet? Aí vinha aqueles garçons chiques, bonitos, enfateotados. A gente podia até provar um pedaço. Desde conversa, Dalva. Até parece que eu ia deixar. Dona Yolanda até falou em contratar, mas eu disse que não. Festa de dona encarnação, eu faço questão de fazer sozinha. Não acredito, doninha do céu, que a senhora disse uma coisa dessa. Nunca que eu ia deixar que outra gente se metesse no nosso trabalho. E o gosto, Dalva. E o tempero. Não tem prazer melhor que fazer as coisas do gosto da gente antes, não. E onde é que eu fui me meter, né? Tudo saiu às direitas, Dalva. Dona Yolanda até me deu os parabéns. Doninha aqui, ó, ainda dá conta do recado. Fica aí dando conta do recado sozinha. A gente vai acabar tudo isso aqui justo na hora de começar a preparar o café da manhã. Aí a senhora vai vir. Viu? Meu Deus do céu. Por que que isso não me fez rica pelo menos um diazinho assim nessa minha vida? Fica rindo. Não achar graça.